e aí pessoal tudo bem com vocês espero que esteja todo mundo bem gente hoje a gente vai mostrar aqui para vocês mais um pouco do nosso trabalho aqui com a cerca né eu já venho mostrando em alguns vídeos que a gente está fazendo aqui a nossa cerca do terreno aí está numa trabalhada só aqui ontem a gente botou as estacas de canto os sticks né que é para esticar os arandos e aí já tá tudo colocado ontem também foi quando a gente gravou plantando os pés de laranja que foi aqui ó tempo hoje já se preparou já choveu mas agora testeado é aqui gente eu tô fazendo o seguinte aqui gente tô fazendo o seguinte tô marcando aqui quando eu terminar de marcar aí eu vou subir para aí carregando as estacas e colocando no buraco né aí aqui a gente tá eu tô botando as estacas de metro e meio em metro e meio né a cada um metro e meio eu tô botando um estacas de pauzinho aqui já tá medida por metro e meio aqui ó aqui ó e aí 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 a medida certinha aqui a gente não mediu aí botou a unha e deu certo que deu certo tem um cara aqui não dá certo aí eu boto mais um está aqui no meu e aí foi botado um outro cimento eu vou daqui a uns três dias que a gente vai esticar os arandas agora eu vou descer para ali e a linha? eu vou levar para lá aqui gente é a rocinha de milho e feijão milho e feijão e macaxeira toda plantadinha o feijão eu nem mostrei plantando eu mostrei eu limpando aqui num vídeo recente que eu estava limpando no dia que a gente colheu cebolinha aí eu fiz a limpeza aqui aí quando foi no outro dia eu vim e plantei o feijão olha como está bonito mesmo esse feijão aí daqui uns dias eu já vou vim dando uma chachadinha nele que é para chegar uma terrinha assim no tronco dele que dá muita saúde no feijão com a enxadinha não é nem limpar aqui eu já limpei é só para chegar uma terrinha mesmo porque feijão é bom feijão e milho é bom chegar a terrinha aliás qualquer lavoura quando chega uma terrinha no tronco dele ele se anima todo está bem verdinho voltou a chover agora deixa eu puxar essa linha lá para baixo vai lá em cima e estoura aquela linha pode estourar lá no tronco da estaca só é puxar aqui e ela estoura pronto gente estamos já terminei de marcar até embaixo essa parte e hoje a gente vai ver esse carro essa parte pelo menos para deixar já cavado e uma coisa que eu estou percebendo é que o tempo está mudando para chuva amanhã a gente está planejando vim para trabalhar mais aqui na cerca mas se for de chuva não vai ser nem possível porque não dá para trabalhar cavando buraco chovendo só se for uma chuva bem fininha mas vamos ver o que a gente faz hoje a gente está ali cavando ali dá uma terra tão dura ali um barro vermelho com pedra mas demora para fazer esse buraco todo os três cantos só que a parte de baixo é bem fofinha é três cantos, está descendo ou é? é de três lados só que o maior é esse o que é traça aquela? é que está! ficou baguncada hoje pessoas vamos aqui trabalhar mais um dia aqui na cerca E a gente já adiantou bastante coisa Ainda nesse vídeo vocês vão ver aqui a cerca pronta A gente acabou o buraco Agora a gente tá distribuindo aqui as estacas Não vai gravar muito porque esse dia foi chuva Já tá vindo chuva ali de novo A cara tá mais fina do que essa não? Tá isso aqui Eu tá mais grosso Deixa eu ver aqui daqui Tá lá embaixo Eu botei um bocado de terra dele pra poder dar o tudo Aí essas três carras de mão se não der pra terminar Eu acho que a gente faz um hipótico Aqui já está tudo carrado, os buracos Só falta trazer as estacas para a gente botar Aí vai lá, perto daquele poste lá, na divisa do terreno A gente vai esticar os aramas, aqui está os muranos, a estaquinha é mais grossa Mas só que a terra aqui é muito fofa A terra aqui é muito fofa gente, quando a gente esticar Não vai dar para esticar bem não, é só areia embaixo A gente carrou e não chegou no duro Aí o que acontece, quando a gente for esticar o arame aqui e botar força Essa estaque ela vai correr A gente não vai dar para fazer uma cerca bem do jeito que a gente queria, bem esticadinha Mas está bem É só essa parte daqui ou assim? É lá de cima, a dali ficou boa, aqui a terra é bem dura Essa aqui é a parte fofa, fofa, né? Porque essa parte aqui de baixo, como é o final do terreno, o terreno é assim Aí com o tempo a chuva vem trazendo a areia Aí essa parte de baixo fica só areia Aí ficou bem fofinha aqui a terra Quando a gente puxar os arames vai ser... vai correr esse estaco E a terra está bem fofinha e molhada Muito legal De coagir Idecializada E aí E aí E aí Olha lá! Está bom? Não, está bom! Está bom então! Estou com os arais! Vamos lá! Vamos lá! Que duro! Vai ficar até lá embaixo! Pode vir dois batendo já em cima! Não está com a bitola ali, só vindo batendo! Tem uma marreta aí na estaca, né? Só tem que usar a bitola! Entendeu a bitola? Só está faltando a marreta! Tem umas três em cima da mesa! Não, está aqui! Eu vou pegar na beira! Vou pegar na beira e eu vou pegar na beira aí! Ficou muito longe, hein? Onde é? Deu um filho! Ei! Cofinho que sai agora que eu vou lá! Cofinho! Com perto de praça é ter a moeda! Cofinho! Não, não! Acaba de ser final lá em cima! Mas ela está pregando! Deixa eu explicar! Tem que tirar a bota no grão! Bota aí! Bota a bitola! Aqui já vai! Tem que tirar a outra! 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 O Graf Corne? É! É por isso que não estica! Tem que esticar! Tem que tirar a outra! Vamos lá! Eu tenho que tirar a outra! Lá embaixo, quer ir lá, se esticar e se arrata todo, ele corre 10 centímetros. Depois a gente pega o de baixo, né? Pegar o de baixo é bom, mas esticar e esticar. Pronto, estamos aqui esticando os primeiros arames, o primeiro no caso. Depois a gente vai começar de baixo para cima. Não vai ficar uma cerca bem esticada porque a terra aqui é muito fofa. Está muito molhada, está correndo. É, a gente botou concreto e tudo, mas só que a terra é muito fofa. Para chegar no duro mesmo, tem que chegar lá embaixo, né? Oi? Acho que está um pouquinho mais alto aqui, não é que não é? O que? Acho que está... Não é assim mesmo? É por causa do nicho do terreno. Não é não, né? Não, não pode botar. Não é? De a gente? Aí sim, vai esticar nela de posibilidade. É isso aí. Mi lembra porque o aluno está ca Salad, não é esticar, não é? Mas sim, não é? Não é? Núm? Não pode se deixará, mas a esticar mais? Sim, não é o... É isso. E a esticar mais tudo. Obrigado. É lá com a estaca-mola assim, as minas. E bater. Pronto, pessoal. Aqui é mais um dia. Vou mostrar aqui a vocês já o resultado da cerca pronta, né? Eu tava mostrando, gravando com vocês, mas aí o que aconteceu? Muita chuva, graças a Deus, esses dias. E a gente tava fazendo essa cerca e tava meio complicado pra gravar, né? A gente ia fazer a cerca, chovia, a gente vinha pra casa. Tinha dia que a gente nem trabalhava, por conta da chuva. E a gente terminou a cerca, eu disse, não vou gravar mais não. Já mostrei um pouquinho do começo. Quando tiver pronta, eu vou mostrar pro pessoal como é que ficou a cerca aqui do meu terreno. E já tá pronta. Já botamos as porteiras tudinho lá embaixo. Só falta uma porteira aqui em cima, mas depois a gente vai providenciar. Aí vou mostrar pra vocês. Foi muita correria aqui pra terminar essa cerca. Acumulou muito serviço aqui nas plantações, né? Em casa também, que a gente tem muita coisa pra fazer. Um roçado pra limpar, alguma coisa. E a gente ficou só nessa cerca. Passou aqui, acho que uns 10 dias. Porque a chuva, ela dificultou um pouco o trabalho. Mas graças a Deus foi muita chuva, gente. A barragem já encheu. Foi muito bom também essa chuva. Muito bom mesmo. Pra as mudas de laranja que a gente plantou. Não tô reclamando da chuva, não, né? Tô dizendo assim que ela fez com que o serviço da cerca demorasse mais um pouco. Deixa eu ir até por ali que tá chovendo já. Quanto mais chuva, melhor aqui pra gente, né? Que mora no interior, depende de água, de tudo. Muito bom. Mas graças a Deus a gente concluiu aqui a cerca. E a gente tá livre agora desses problemas que a gente vinha enfrentando, né? Como a parte lá de baixo é bem distante daqui de casa. Às vezes passava uma pessoa de carro. Puxava um pé de uma caixeira na terra molhada. E não é nem tanto o prejuízo, né? O pior era quando soltava algum animal. Que aqui é a beira da estrada. Alguém vendia um bezerro. Aí ele vinha solto, entrava pra dentro do roçado. Aí comia, bagunçava, quebrava as plantações. Isso que era pior, né? Aí, agora tá tudo cercadinho. A gente botou nove arames na cerca pra ficar bem feita, né? Compramos as estacas de sabiá, que é uma madeira muito boa. Dura bastante tempo. E se Deus quiser vai durar muito tempo. Depois eu tô pensando mais pra frente fazer uma pintura nela com um pouco de gasolina. Tinta. Vou misturar alguns produtos aí pra gente passar com uma bombinha nessa estaca. Porque ela evita de estragar mais rápido, né? Qualquer bicho que for comer ela, cupinha, alguma coisa. Já não vai por conta desse óleo. Óleo queimado. O resto de óleo de moto, de carro, a gente pega nas oficinas. Às vezes a gente pega até de graça. Aí a gente pode pincelar também. Mas eu vou ver se eu faço pra aplicar na bomba de costa. Que fica mais fácil. Pra gente aplicar, que são muitas estacas. Pronto, gente. Dei uma estiadinha. Esse tempo é muita chuva, né? A gente pisca... Amanhece aquele dia ensolarado. Quando a gente pisca o olho que bota a cara na janela, já vem chuva. Muita chuva esse tempo. Ó. Ó, e começando por aqui, ó. Juntinho de casa aqui, onde é a nossa horta, né? A gente já começou a cerca daqui, ó. Aqui depois a gente vai fazer uma porteira aqui, bem feitinha. Com a porteira de madeira, né? Depois a gente vai ver aqui como é que a gente faz ela. Porque a cerca aqui, esse morão, como a terra aqui é muito fofa. Uma terra de areia. A gente botou concreto. A gente botou concreto. Um buraco bem fundo. Mas mesmo assim, correu, gente. A gente foi esticando. E eles correram. Aí depois a gente vai botar aqui ainda uma trava. Que é pra reforçar aqui esse morão. Que já era pra ter botado antes, né? Tinha evitado mais esse estrago. Aí ficou um pouco aberto aqui, ó. E aberto lá. Aí qualquer coisa a gente coloca mais uma estaca aqui pra alinhar. E coloca a porteirinha. Aí depois a gente vai ver o que é que faz. Aí aqui tá a cerca já prontinha. Aqui pode soltar qualquer... Passar qualquer animal aqui. Na estrada que não vai entrar. Desse lado também depois a gente vai fazer a cerca. Eu já encomendei as estacas. Pra gente também depois tá fazendo essa cerca. Acredito que lá pra o final do inverno, né? A gente vai aproveitar pra fazer essa outra cerca quando tiver ainda a terra molhada, né? Lá pra setembro, agosto. A cada um metro e meio tem uma estaca. E são nove arames. Arame farpado. Aqui a gente só trabalha com arame farpado. Muita gente aí usa aquele arame liso, né? Principalmente pra criar boi. Mas aqui na região da gente acho que... Eu nunca vi uma cerca de arame liso. É só arame farpado, né? Aí embaixo a gente começou com quinze centímetros. Esse quinze, quinze também. Aí aqui passou pra vinte, 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 vinte. E o último é de trinta centímetros, que é lá em cima. A gente já concluiu. Só falta depois a gente vir pra botar aqui uma terrinha no buraco e socar, né? Porque elas tão soltas ainda. As estacas. Elas tão soltas. Tá solta. Mas já tá com arame, já tá tudo pronto. Depois é só chegar na terrinha e dar uma socadinha no tronco delas. Aqui é a plantação do maracujá. Aqui é um lugar tranquilo, assim. Mas assim, aqui embaixo é muito distante de casa. Aí sempre que passa gente, né? Passar uma pessoa e tem o maracujá no chão. Tem macaxeira, tem milho. A gente nem vê em casa, né? A gente nem vê. Infelizmente hoje em dia muita gente quer... É... Encontrar já pronto, né? Não quer fazer todo o processo de plantar, de cuidar, de limpar. Já quer ir lá e pegar já o milho maduro, né? Que é bem mais fácil, né? Mas só quem sabe é quem planta o trabalho que dá pra gente... Tá mantendo esses roçados todinho. Aí vou estiar agora a chuva. Já tá vindo mais chuva. É pouquinho a chuva, dá pra estiar aqui debaixo desse pé de manga. Aí desse outro lado aqui também a gente vai fazer a cerca. Mas agora não. Aí tá os pezinhos de laranja, tudo verdinho que eu plantei. Até agora não morreu nenhum. Tá tudo verdinho. Tem uns que ainda tá com uma folhinha enroscada, meio murcho. Mas é normal porque ele veio arrancado, né? A muda que ela vem arrancada é normal. Ela sofre um bocado. Passa o quê? Uns 20, 30 dias meio fraquinha. E depois quando ela começa a brotar raiz nova é que ela se recupera totalmente. Deixa eu passar aqui essa chuvinha. E depois eu vou vir aqui, ó. No maracujá também. Meu irmão tá ali botando já. Os cordão. Vocês já estão vendo aqui eles balançando aqui no vento. Os cordãozinhos brancos. Que nunca mais gravei aqui no maracujá. Também tem... Daqui a pouco já vou gravar aqui no maracujá pra vocês. Porque tem um vídeo que eu comecei. Esse ano acumulou muito serviço aqui no sítio. O maracujá do meu irmão, ele comprou os arames. Faltou. Aí ele comprou mais arame. Esperou chegar. Chegou ontem o arame. Aí tá lá em casa. Depois é que eu vou... Depois é que ele vai esticar os arames ainda. Aí o maracujá já tá no tamanho de botar o cordão. Aí ele já tá botando o cordão. Mas tem uma parte lá em cima que ainda falta botar arame. Porque o arame não deu. Pelos cálculos dele ia dar, né? Mas não deu. Aí... Veio essa cerca também. Que tirou bastante o nosso tempo. Mas graças a Deus agora tá tudo pronto. Já a cerca. A gente tá mais desocupado um pouquinho, né? E aqui não falta serviço não, gente. Quem faz assim... Esse tipo de trabalho assim que nem a gente. De trabalhar com agricultura. De plantar tudo, né? Que a gente planta aqui muita coisa. Muita variedade. Aí planta um aqui. O outro já tá bom de limpar. Aí tem que plantar o outro. Pra aproveitar o tempo da chuva. Aí tem o canal também. O canal que a gente... Tem que tá postando aqui vídeo pra vocês. Tem que tá editando vídeo. Gravando conteúdo aqui pra vocês aí. Às vezes é muito corrido, né? Mas a gente dá conta. Graças a Deus a gente tem saúde. E consegue, né? Aqui, que roçadinho bonito. De milho, macaxeira, feijão. Bem na beirinha na estrada aqui, ó. Aí o que acontece, né? Daqui, ó. Lá aqui. A gente lá em casa nem vê. Ó. Onde a gente mora lá em cima. Nem vê. Passa um carro aqui de tardezinha. De cedinho que não tem ninguém. Enche a mala de milho. E leva, né? Como já aconteceu aqui. Às vezes acontece isso aqui. Aí aqui tem uma porteira. Isso aqui é uma porteira. A gente fez uma porteira aqui de arame. Ó. Aqui é uma porteirinha de arame. Já tá chovendo de novo. Porteirinha de arame. Porque aqui é pra quando a gente for arar o terreno. Se a gente quiser comprar esterco. A gente deixou essa porteira aqui bem larga. Que dá pra até passar um caminhão, se quiser. Aí tá ali. Eu nem vou entrar por aqui porque... Tá fechada ali a cerca. Porque ainda falta botar ali um... Um cadeado com a correntezinha. Pra ficar mais seguro ainda. Ó. Esse aqui é meu roçado. Depois eu vou gravar aqui mais um vídeo aqui pra vocês. Mostrando como é que tá aqui as plantações. Tá bem bonita. Daquele lado ali ó. Tem bastante milho. Aqui ele tá amarelinho um pouquinho. Porque... Esse milho já foi plantado tarde, né? Quando a gente planta milho tarde assim... Ele já não dá com a mesma saúde... Do primeiro milho, né? Primeiro milho que a gente planta num... Nas primeiras chuvadas ele pega a terra mais quente. O pessoal de mais idade sempre desiste. E realmente é verdade. Eu já provei... Isso aqui na minha plantação. O milho que a gente planta mais nesse tempo... Que já tá esfriando. A terra tá bem molhada. Aí ele já não dá com... Com a mesma... Qualidade dos primeiros, né? Aí vamos... Esse daqui... Esse milho aqui era um cadeado muito bom. Só que ele ficou no mato. Não deu tempo de limpar. E depois a gente limpou. É... Ele melhorou. E produziu uma coisinha ainda. Mas foi pouco. Já colhi aqui bastante milho pra... Entregar na associação. Já entreguei já 200 quilos de milho. Duas entregas de 100 quilos. Mas nem tive tempo de... De gravar pra vocês. A primeira entrega tava chovendo. Aí eu disse... Não vou gravar não. Porque tá muito complicado pra gravar. Foi cedinho também. E... A segunda entrega foi anteontem. Foi justamente quando a gente tava aqui na correria da cerca, né? A gente tava fazendo a cerca. Aí a gente fez a cerca lá do outro lado. De tardezinha. Que o milho... O milho era pra... Pra entregar de manhã. Aí de tardezinha a gente foi quebrar o milho. Já tava escuro. Aqui tem dia aqui que é muita correria, gente. Pra manter... Um sítio desse, né? Ó o tamanho dessa área aqui que a gente tá... Plantando agora. De maracujá. De lavoura. De tudo. Aí vem esse outro lado agora. Que tem as laranjas. Vai ter bananeira. Vai ter tudo, né? E a parte de cima, né? Coisa perto de casa. Criação de peixe. Criação de galinha. Tudo. É muita coisa aqui pra gente dar conta. Mas a gente tem saúde e vai levando devagarzinho, né? Às vezes acumula serviço em casa. Tem uns matos ali ao redor de casa pra limpar. No pomado de laranja. Cadê o tempo? Pra limpar. A gente comprou... A gente comprou até uma roçadeira. Falta chegar. Uma roçadeira a gasolina, né? Pra tá... Pra ver se facilita mais aqui o nosso trabalho com a limpeza do mato. Pra roçar o mato. A gente nunca trabalhou com ela. A gente vai ver se vai dar certo. Aí pronto, gente. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Essa cerca, ela desce ali até onde eu fui. Dali ela vai até lá perto da barragem, onde encontra o outro vizinho. E já tá toda pronta também. Só falta fazer a porteirinha aqui em cima. Mas só falta fazer a porteirinha aqui em cima pra ficar o terreno todo pronto. Graças a Deus a gente conseguiu mais essa conquista aqui pro nosso sítio, né? Depois a gente vai ver aqui do outro lado também. Depois a gente vai comprar os arames também. Porque é muito gasto. E agora tudo tá caro, né? Pra gente fazer uma cerca assim. É muito trabalho, muito gasto. Com arame, com grampo, com estaca, com tudo, né? A sorte é que Teosiel e Nau, eu queria agradecer muito a eles também. Que vieram aqui e ajudaram bastante aqui na cerca. Sempre tão aqui com a gente, né? Às vezes vocês vêm aqui direto, aqui com a gente. Mas eles ajudam aqui só, gente. Ajudam demais aqui a gente. Sempre que tem algum serviço. Ou eles se oferecem pra vir. Ou então a gente chama eles e eles sempre tão aqui com a gente. Pra ajudar, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Daqui pra frente agora eu vou voltar pra nossa rotina normal. Vamos começar a cuidar da plantação novamente. Fazer tudo de novo, né? Porque a gente deu uma parada por conta dessa cerca. A gente passou quase 15 dias sem fazer nada de outra plantação. Por exemplo, o maracujá, meu irmão, nem tocou. Tá lá agora botando cordão. Porque os pés já cresceram, já tão virando. Daqui a pouco eu já vou gravar lá em outro vídeo pra vocês. Terminar outro vídeo também que eu comecei antes da cerca. E falta terminar ainda do maracujá. Pra vocês verem como é correria, né? Essa cerca comeu bastante aqui no nosso tempo. Tomou o nosso tempo todinho. Mas graças a Deus a gente concluiu. E fiquem todos com Deus. Um forte abraço aí a todos vocês que acompanham aqui meu canal. Estão sempre aí acompanhando, deixando o like, deixando aquele comentário. Um forte abraço aí a todo mundo. Que às vezes muita gente pede comentário e a gente anota ali. Mas às vezes uma pessoa fala no comentário. Aí eu lembro assim. Tal pessoa me pediu um abraço no vídeo, né? Mas aí acaba esquecendo, gente. É tanta gente, tanta gente que pede. Tanta ocupação, né? Que a gente acaba esquecendo. A nossa mente às vezes dá um branco, né? Eu sempre procuro anotar lá no caderninho. Depois a gente vai estar mandando aqui bastante abraço pra vocês.